Para a gente me toca uma pergunta, mas que conta a posição de parlamento? É uma lei formal, mas uma vez que eu vou delegar a reglamentação de detalhes em um ministro, eu vou fazer um decreto, então é um prerrogativo e discreção de um ministro. Então, é um ministro de justiça, então eu tenho discreção para reglamentar esse, então provavelmente o PSI é um tópico que vem a discussão no parlamento. Mas sobre o povo, eu tenho que apontar o parlamento, então se há um problema que segue prevalentemente, eu quero que eu tenha um tópico de discussão. Eu tenho que dizer que o PSI não se reglamentou de uma maneira que até o país vai em frente, mas em outro país, eu tenho que dizer que o PSI quer, por exemplo, um litro um pouco mais escuro, um tente normal, não se paga para não ter um vergonha. Então, eu tenho que dizer que no ano de 2001, quando eu tenho uma acção de firma, eu tenho que ter 15 mil firmas agora para colectar, e se eu tenho que dizer que eu tenho que ir para cá, eu tenho que ver quanto alto eu tenho que correr com o glásio 70, e agora eu vou poder calcular um rato, se eu tenho que ver um fio modesto, então eu tenho que ser modesto para o que eu tenho que correr com o glásio um pouco mais escuro, anteriores eu imaginava mais escuro quanto é aquilo que pode contribuir na casa do país Aruba, seguramente de uma temporada, que nós observarmos aqui que tem entrada e o gasto. O senhor Becker, eu estou para mim e seguindo a resposta de diferentes perguntas, você pode compartilhar a opinião que o glásio retém aqui para contribuir grandemente no aspecto de criminalidade, no nível de criminalidade na Aruba? Não, mas tem duas teorias, não? Tem uma teoria que a gente usa o autonome, que tem um glásio um pouco mais escuro para cometer coisas contra a lei, e se eu, me lembro de todo o caso, se eu tiver que ir para cá, não se vai cortar, em nenhum momento o Ministério Público pode demonstrar essa aqui, eu não quero que essa aqui tenha muita base tampouco, mas, de outra banda, vou pôr, se eu vou reglamentar, e ter auto, que tem um verão, para ter um tipo de glásio, um pouco mais escuro, para registrar, e agora, com a automatização originada, é relativamente fácil, para poder detectar, de uma maneira mais ligada, de onde é o auto que não pode provenir, etc, etc. De outra banda, eu vou se lembrar, que o glásio é tento, já está me para prevenir criminalidade, para sobre a roupa e a pessoa, que tem menos boa intenção, e estar aqui na rua, que o botão tem no auto, se o botão é glaçado mais escuro, o botão é boa, que tem um laptop, para trás, ou uma taça, ou uma maleta, e agora, é inclinação, para quebrar o glásio, para o horário tem no auto, está menos.